Jeans Pritz Records Brasil Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que dá na vela Vela que leva o barco Barco que leva gente Gente que leva o peixe Bicho que dá dinheiro Curimã 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 Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que dá na vela Vento que vira o barco Barco que leva gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro Curimã 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 Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Curimão Curimã Curimã Câmara Ou Cuíra Curimã E noite, E noite, E lambai, e lambai, e lambai, e lambai, e lambai, e lambai, e lambai. O pescador não vá pra pescar, o pescador não vá pescar, o pescador não vá pra pescar, que é noite de temporal. O pescador não vá pra pescar, que é noite de temporal. É noite, é noite. O pescador não vá pra pescar, que é noite de temporal. A mãe se senta na areia, esperando ele voltar. A mãe se senta na areia, esperando ele voltar. É noite. 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 Chegou, chegou, afinal que o dia dela chegou. Chegou, 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 afinal que o dia dela chegou. Escrevi um bilhete a ela pedindo pra ela me ajudar. Ela então me respondeu que eu tivesse paciência de esperar. O presente que eu mandei pra ela de carros de rosas ficou. Chegou, 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 afinal que o dia dela chegou. Chegou, 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 afinal que o dia dela chegou. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá. Eu quero ser o primeiro pra salvar Iemanjá.